olá amigos do canal estamos aqui de volta para mais um vídeo de simulação e antes de começar o vídeo peço que todos que assistem meus vídeos se inscreva no canal isso é de importância fundamental para o crescimento do canal e fazendo isso vocês serão notificados vocês terão prioridade toda vez que um vídeo novo é lançado ou algum vídeo modificado também peço que vocês se puderem deixe um joinha um like um dislike tudo ajuda no canal mas se inscreva isso é fundamental sem inscrição o canal ele não tem muita relevância dito isso voltando aos meus amigos do canal e parceiros do youtube estamos aqui é para simular o funcionamento do sensor lambda o sensor lambda é um componente ativo e foi introduzido devido à legislação quando da implementação do sistema de injeção eletrônica ele ele é um sensor de oxigênio quando reconhece na saída do escapamento qual é o nível de oxigênio que está saindo e e portanto qual é o nível de co2 automaticamente de acordo com o ar que entra no motor esse sensor ele ele ajuda na performance da queima então quanto mais oxigênio melhor é que menos oxigênio pior é queima e maior a emissão de co2 portanto ele ajuda na economia de combustível e na melhora do motor na performance e vamos ver o que acontece quando esse sensor é desligado do sistema quando ele não atua mais vocês podem ver aqui o caminho dele ali embaixo está a conexão dele para o sistema eletrônico eu desconectei ele está desconectado o ponto vermelho é o chicote e o ponto verde é a tomada do do sensor o sensor lândula vamos ver o que acontece quando ele desligado seu motor liga bateia falha vamos olhar ali agora vamos dar a partida como sempre vamos ligar aqui o painel para mostrar motor parado e vamos ligar vamos ver o que acontece o motor ligou a rotação está normal em torno de mil rpms o motor está levemente aquecido ele está frio na verdade eu vou acelerar ele agora para ver se falha aceleração é isso aí como vocês perceberam não falhou aceleração não cortou o motor continua normal como era de se prever o que indica que o sensor lambda ele não atua na admissão e nem ignição ele é um sensor de reconhecimento portanto ele é um sensor auxiliar vamos tentar ligar ele lá conectar ele de volta ao sistema para ver se altera alguma coisa no funcionamento vamos fazer essa operação vamos chegar ali vamos ver ali vamos ver esse é o conector dele vamos introduzir ele ali ele é um pouquinho do xarope do fazer para conectado eu vou travar ele está travado e ligado como vocês perceberam o motor continua exatamente igual não alterou o álbum fica ligado ele está ligado ali agora vamos ver se ele altera a aceleração se modifica ou permanece na mesma condição de antes está ali rpm no seu normal que é 900 rpm o que é o normal para qualquer motor de média potência ou baixa potência porque vamos acelerar vai cortar aceleração não alterou não falhou o que me indica nesse caso aqui que dá para falar perfeitamente que o sensor lambda ele não é ele não põe em risco a funcionamento do motor ou ele vai na verdade é prejudicar o consumo então e como é um instrumento legal ele tem que estar ligado ao carro porque a legislação ambiental assim exige então além de ser um instrumento de proteção ambiental ele é um ele ajuda na economia do combustível quando você faz longos trajetos né ele vai diminuir um percentualzinho correspondente à leitura que ele faz a respeito do oxigênio e co2 no escapamento portanto é desmistificando um monte de coisa a respeito da sensor lambda ele não prejudica o funcionamento do motor enquanto estiver normal caso ele entre em curto circuito interno ou algum outro defeito que prejudique a linha de alimentação dele pode ser que ele afeta o motor mas ele em si ligado ou desligado não ele não interfere no funcionamento normal do motor ok pessoal um abraço a todos não esqueça o joinha se inscreva no canal que eu voltarei no próximo vídeo com mais uma simulação ou qualquer outro vídeo pertinente sobre carros e motos ou quem sabe sobre variedades abraço a todos e até o próximo vídeo